E aí, cachorreiros e gateiros? Por acaso você tem um cachorro que do nada dá uma certa hora do dia e ele fica bem loucão, que parece que tomou um litro de leite condensado? Calma que eu vou te ajudar a resolver isso hoje. Eu sou Luísa Cervenca, terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje eu vou te ensinar a resolver de uma vez por todas aquele momento de sugar high, de glicemia lá em cima, de loucura, de piração do seu cachorro ao longo do dia. Normalmente é um período bem específico, uma hora ali do dia que ele fica loucão. Vamos resolver isso agora. Mas antes eu quero saber, qual é esse momento? É de manhã? À tarde? À noite? Quando o seu cachorro fica piradão? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para se avisar do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. Primeiro é importante a gente entender por que acontece esse momento de loucura, esse momento que o cachorro sai correndo como um doido pela casa. E normalmente esse momento acontece depois das 16 horas, porque o cachorro acumulou energia ao longo do dia sem ter o que fazer de forma adequada e daí então, por volta de 4, 5, 6 horas, ele começa a ter uma energia muito louca. Também isso coincide com o horário que a gente costuma ou chegar em casa ou diminuir o nosso ritmo de trabalho, já terminar de trabalhar e o cachorro já antecipa isso e já começa a ficar bem loucão provocando a gente para brincar. Mas para a gente resolver isso é muito simples, basta a gente ter uma rotina ao longo do dia de atividades para o cachorro. E essas atividades não podem ser as mesmas todos os dias. Por exemplo, ah, eu vou oferecer o mesmo mordedor todos os dias e não vai funcionar, porque não vai ser um desafio, não vai ser novidade, o cachorro vai deixar aquele mordedor no meio da sala, não vai ligar e não vai dar certo. Ah, Luísa, já sei, eu vou mandar ele para a creche todos os dias. Sim, a creche vai ajudar bastante, mas dentro de casa ele vai continuar sem ter nada para fazer, então não adianta eu terceirizar a responsabilidade da atividade para a creche, eu também preciso ter uma rotina de atividade dentro da minha casa. Ah, Luísa, mas eu passeio com ele ali por volta do meio dia, mas mesmo assim quando dá 5 horas ele está malucão. O passeio não é suficiente para gastar toda a energia do cachorro. Ah, ele anda, ele gasta energia física, pode até gastar, mas não é o suficiente, mesmo que você ande durante uma hora. Ele precisa ter outras atividades dentro de casa, ter o que fazer, ter algo para destruir, ter algo para encontrar, para cheirar, para caçar, para forragear, um alimento dentro de um dispositivo que seja, a gente já sabe da nossa linda e querida playlist de Do It Yourself ou Faça Você Mesmo, que eu ensino a fazer brinquedos para o seu cachorro aí na sua casa. Vou deixar o link no card aqui em cima. Então, o segredo é muito simples, você precisa oferecer atividade para o seu cachorro e além disso, já sabe mais ou menos o horário que vai acontecer esse momento loucura, antecipa um pouquinho, uns 10, 15 minutos e já foca a atenção dele em um dispositivo, em um brinquedo, em algo muito legal. Se você puder interagir, melhor, a gente pode utilizar um tabuleiro. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui sobre isso, vou deixar aqui no card também. Então, a partir de hoje, você já sabe o que causa e como resolver esse momento loucurinha do seu cachorro. Lembrando que não é bom ele ter esse momento de euforia, esse momento de loucura, porque ele está tentando extravasar isso de uma vez só e de uma forma descontrolada. Então, é importante eu antecipar esse momento para que ele não tenha essa descarga tão grande de energia. Combinado? Vamos ter uma rotina com o nosso cachorro? Quero saber, escreve tudo aqui embaixo o que você vai começar a oferecer para o seu cachorro agora. Até a próxima!